Em comemoração aos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, a Escola Corporativa do Tribunal lança concurso de artigos científicos com temas atuais que envolvem a justiça. Os vencedores serão premiados e terão os trabalhos publicados na revista científica do STJ. O concurso tem como tema principal a justiça cidadã. Poderão ser abordados os seguintes assuntos. O futuro da justiça no Brasil, democratização da justiça, eficiência da justiça e educação para a justiça. O secretário-geral da presidência do STJ acredita que esses trabalhos podem trazer reflexões importantes e auxiliar os ministros nos julgamentos. Nós sabemos que as grandes teses que surgem dentro do judiciário, elas não necessariamente nascem dentro dos tribunais. Muito ao contrário, muitas vezes elas nascem em eventos dessa natureza, em artigos de professores, em artigos de doutorandos, de mestrandos, de advogados. Então, é muito importante para o tribunal essa integração com a comunidade jurídica, exatamente porque muitos desses trabalhos vão ter, lá no futuro, uma repercussão grande dentro das teses e dos processos que são discutidos dentro do tribunal. Serão premiados os três melhores trabalhos de cada eixo temático, sendo R$ 6 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro. Os 12 artigos vencedores serão publicados na revista científica STJ, que está disponível na rede de bibliotecas digitais jurídicas, a BDJUR. O resultado será divulgado no dia 6 de setembro e a cerimônia de premiação está marcada para o dia 20 do mesmo mês. O concurso é aberto ao público. Podem participar pessoas graduadas em qualquer área de formação. O artigo científico precisa ter entre 10 e 20 páginas, além de ser inédito. Vale trabalhos individuais ou em grupo. As inscrições estão abertas e vão até o dia 12 de julho. Quem quiser participar, basta acessar o site scientia.stj.jus.br, preencher o cadastro e anexar o arquivo científico. É possível fazer alteração no trabalho e até a troca dele, se estiver dentro desse prazo. A diretora da escola corporativa, Valdelice Poncioni, explica que a avaliação dos artigos vai ser realizada por uma comissão julgadora, que não terá acesso aos nomes dos autores para garantir a isenção no julgamento. No contexto dos 30 anos do STJ, nós pensamos em realizar esse concurso, que agora estão abertas as inscrições, com o tema Justiça Cidadã, permitindo um debate amplo com toda a sociedade a respeito desse tema do Tribunal da Cidadania, de forma a acolher feedbacks, sugestões de melhoria sobre os nossos serviços, enquanto Justiça Cidadã. Justiça Cidadã.